Na verdade, eu só... Eu só tava me preparando. Mokunai, em MEDER CAPITAL! A gente vai vencer! Não desiste! Não desiste, Tanjiro! Aguenta! Aguenta firme até o fim! Ele se livrou do veneno! Minha técnica de partitura musical vai nos levar à vitória! Três, quatro, cinco, um, cinco! Agora eu posso ler toda a sua partitura desprezada! Niveu! Não! Senhor Uzui! Não para! Pula! Mas... Eu vou te matar, mesmo que custe a minha vida! Eu vou cortar a sua cabeça! Acertar ele com toda força não é o bastante! Eu tenho que usar 100 vezes mais força! Sai da minha frente, todo mundo! Respiração do Trovão. Primeira forma... Rekilegisen... Shinsaku! O que ele está fazendo aqui? Experte- Eu preciso, Ausougo, meu Kikijutsu. Obrigado.